Tem 13 processos, 48.500, 4.2008, 23.22, 4.309, 23.16, 4.3.10, 23.97, 4.3.17, 23.36, 4.2.69, 23.95, 4.3.11, 23.50, 4.3.12, 23.12, 4.3.13, 23.85, 4.3.15, 23.19 e 4.3.16, 23.73. Recurso administrativo interposto pela empresa Energia e PSA, em face do despacho 3.587, 2010, emitido pela SCG, que deferiu parcialmente o pedido de postergação do cronograma de implantação dos empreendimentos eólicos Rio do Ouro, Bom Jardim, Púlpito, Santo Antônio, Amparo, Aquibatã, Cascata, Campo Belo, Cruz Alto e Salto. Diretor Lator, doutor Devaldo Santana. Isso aqui é um caso antes complicado, mas que depois se tornou simples, mas que também não merece leitura de relatório nem de voto, simplesmente resumir. Aqui era o caso daquelas usinas eólicas lá de Santa Catarina, que foram objetos de toda aquela nossa discussão, que resultou recentemente na resolução, acho que 482, né, foi relatada pelo doutor André, que o Juliano teve que fazer um voto. Aquele que, 492, aquela resolução que reduzia o prazo do contrato das usinas do Proinfo, que apenas recentemente entraram em operação. Era um recurso daquela empresa, envolvendo energia, envolvendo várias usinas, que tinha excludente de responsabilidade aqui e ali, e que na última vez que eu trouxe a pauta, teve aqui uma enorme discussão, eu retirei de pauta, e na semana seguinte saiu a medida provisória que estendeu aquele prazo para as usinas entrarem em operação. Esse é um resumo do relatório. Eu diria... A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, então também de forma resumida, senhor diretor-geral, se o operador vai atender o telefone, meu voto vai ser mais rápido que o telefone, mas nós três... E aqui, em função da resolução 492 e do que nós fizemos em termos de prazo de contrato, então, esse processo perdeu o objeto, porque o recurso já não faz mais sentido, tanto que a empresa sequer está aqui para fazer a sustentação oral, por isso passa direto para o dispositivo. Aliás, isso aqui poderia ser objeto de uma decisão monocrata, mas eu gosto sempre de trazer para cá. Então, do exposto, tendo em vista o que conta dos processos é listado, voto 1. Não conhecendo os recursos administrativos e depostos pela Energin, pelo despacho 3587-2010, que deferiu parcialmente o pedido de postergação do cronograma de implantação dos empreendimentos eólicos é listado, pela extinção e consequente do equipamento do processo, dos presentes processos, em face do objeto da decisão restar prejudicado por fatos provenientes, qual seja a alteração do prédio inicial e a entrada em operação das usinas. Eu voto. Discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu não conhecer dos recursos administrativos interpostos pela Energin contra o despacho SCG 3587, dada a perda de objeto. E aí E aí